Galera, é o seguinte, vocês sabem que tá lotado de gameplay de Dragon's Dogma 2, hoje em dia na internet, depois dessas três horas que uma porrada de gente teve acesso lá na Califórnia, e a IGN foi um deles, né? E aqui eles postaram hoje 11 minutos de gameplay, no qual eles estão usando a lança mística e o arqueiro mágico também, e eu quero ver o gameplay dessas duas vocações mais de perto, de maneira crua, sem ninguém comentando e tal, eu acho que vai ser interessante. Então bora lá, deixa o seu like se você gostar do conteúdo também, se não é inscrito, se inscreva. Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, então bora lá. Lembrando que essas capturas foram todas feitas no Playstation 5, tá pessoal? Aqui ele tá enfrentando um grifo. No meu teste eu enfrentei um grifo também, por duas vezes, mas ele foge. Você não mata ele a primeira vez que você encontra, sabe? Ó, fogo mano, detona o bicho. Olha o tanto que come da vida. Olha a vida lá em cima comendo. E uma coisa legal de ver é que, tipo, ele não pega fogo por inteiro, né? Vocês estão vendo nessa cena aqui que o fogo bateu nas asas do bicho e as asas ficou pegando fogo, tá ligado? O resto do corpo não. Esse tipo de detalhe eu acho muito legal. Vamos lá. Ele tá usando muito ali o ataque forte. Mano, aí ó. Começa a voar o cara atrás. É, aí tem que pular mesmo, mano. E morre, né? Claro. Ó, um ciclópeo. Tem duas barras de vida só. Abundada, abundada. Nossa, mano. Quanto eu apanhei nessa abundada no meu teste. Tem que escalar ele, tá ligado? Na medida do possível eu tenho que escalar ele. E bater na cabeça, no olho. Esse personagem da lança, se eu não me engano, ele tem teleporte. Ah lá, ó. Aí, ó. Tá vivo. Bate que tá vivo. Ah lá, falta a última vida agora. Nossa, galera. Eu tô no hype desse negócio, mano. Que é inacreditável. Eu não sei vocês. Eu acho que vocês também, né? A gente tem ouvido bastante coisa. Bastante feedback positivo da galera que testou essa última build, cara. E o jogo, mano, tá absurdo. Eu não consigo não acreditar no que eles disseram, tá ligado? De que o jogo não esteja bom, sabe? A gente tem esse lance todo do FPS que a gente ainda não sabe, né? Tem que jogar pra ver e tal. Mas, mano, tá muito bonito isso. Independente da questão do frame, né? O jogo em si é muito bonito. Muito bonito. Ó, fogo detona, cara. Vai cair, vai cair. Não caiu. Caiu. As feridas no bicho, cara. Eu tenho um grande grip no nosso telefone. Caiu de novo. Agora não levanta mais. Muito bom, mano. Muito bom. Cara, o grifo tem 5 vidas. O lance do grifo, galera, que eu falo que ele foge, é real. Tipo, na vez que eu testei, na build que eu testei o ano passado, Eu fiz dois encontros com o grifo. Eu consegui detonar uma vida dele. Só que depois dessa uma vida, ele some, mano. Ele some, desaparece. Aí, depois disso, ele volta mais uma vez. É, só que daí eu não consegui detonar ele não e tal. Mas ele fica fugindo e voltando, tá ligado? Não, 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 não. Ó, arregaçando, mano. Olha a vida. Olha a vida. Cada ataque que o maluco dá, arregaça, mano. Falta 4 vidas. É sempre a barra atual, mais os pontinhos que tiver embaixo. Então, no caso aí, falta 4. Olha lá, ó. Ó, quando ele cai, mano, a vida come muito rápido. Muito rápido. Falta 3 agora. Mano, olha isso, cara. Eu acho que agora ele não foge mais, ó. Porque senão ele já tinha fugido. Caraca. Pegou o maluco, ó. Falta 2 vidas agora. Se eles derrubarem, stunar ele de novo, acaba rapidinho. Nossa, olha o bagulho lá. Tá no finalzinho, ó. Ele deve ter fugido. Ele deve ter fugido. Aí os caras ficaram esperando. Aí anoiteceu, tal, e ele voltou. Última vida. Olha o fogo, mano. Olha o fogo. Acabou. Morreu. Morreu. Mano, quem jogar de mago... Quem jogar de mago, como em qualquer outro game, vai arregaçar. Agora o arqueiro mágico, né? Flecha mágica, arqueiro mágico, sei lá. Também enfrentando um grifo. Da hora esse arco, né? Mas não sei, mano. Eu não consigo jogar de arqueiro, mano. Eu acho muito zoadinho. Sei lá. Da hora a porrada, tá ligado? Mas é forte, de qualquer forma. Da hora a porrada, tá ligado. Olha como a vida vai embora Quando você estuna lá, mano Caraca, velho Muito dano Muito dano Quando você estuna o bagulho vai muito dano Olha essa bomba, velho Nossa Incrível Cara, essa bomba, mano Olha a vida Já era É uma flecha bomba, né? Sei lá Mano, ele tá todo cheio de fogo Já era, morreu Já era, caiu Que loucura, né, mano Eita, bigorna Que isso? Mano, eu lembro que quando eu joguei Na build que eu joguei O nome do inimigo ficava aparecendo em cima do life, mano Será que removeram isso? Eu não tô conseguindo discernir o que que é esse monstro Tipo um minotauro, o que que é isso? É, eu acho que é tipo um minotauro, né? Nossa, a galera tá engajada, mano Tá arregaçando Tem que ter mago no grupo, galera Tem que ter mago Ajuda muito, mano É um minotauro mesmo, mano A flechinha bomba Já era, acabou Louco, 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 louco Essa cobertura que a IGN tá fazendo, mano É incrível, tá muito legal E galera, assim Repito Tem a polêmica do FPS Mas, mano Tá me parecendo tão fluido, cara Né? A gente sabe, né? Que pelos testes que fizeram Existem momentos que o jogo cai abaixo de 30 Isso é inaceitável, tá? E antes que venham, né? Me encher o saco Porque no outro vídeo A galera não sei, meu Tem umas pessoas que não sabem discernir Quando a gente faz uma brincadeira Faz uma piada Faz uma zoeira Por conta do hype No vídeo anterior Eu comentei Falei Nossa, galera Esse jogo eu vou jogar nem que seja 20 FPS Nossa O Calil foi condenado Onde já se viu Um absurdo Um streamer Falar um negócio desse Mano Discernimento, né, mano? Pelo amor de Deus Enfim Olhando o game É o que eu falei pra vocês Sem contador de FPS Nada E ainda Pela gravação, né? Ainda está parecendo muito fluido Vamos ver Vamos ver Hoje Daqui a pouquinho, na verdade, né? Às 19h30 Nós temos um encontro aqui Onde nós vamos ver o Capcom Evento, né? Da Capcom Highlights Que eles vão falar sobre Dragon Dogma E tá todo mundo Não é só eu, não Tá todo mundo Aguardando uma demonstração do game Que estranho não ter até agora A Capcom sempre lança Quem sabe nesse evento Eles mandam a boa, né? Já clica aqui no comentário fixado Beleza? No link que tá lá Já marca lá pra você Não perder a live de hoje Que a gente vai descobrir isso junto Se realmente Tiver uma demonstração Primeiro A gente vai descobrir Na prática Como que tá a build do game hoje Vamos sanar todas as dúvidas Quanto a isso E sim Nós vamos virar madrugada jogando Que eu não quero nem saber Se realmente, né? Disponibilizarem essa demo aí Beijão, pessoal Até daqui a pouco Valeu Clica no link lá Tchau 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 Tchau